Bom dia, meu povo, com essa imagem linda das abrilhas. Nós estamos trabalhando nessa árvore, olha que árvore linda, está cheia de abelha, aí trabalhando. Vamos começar mais um dia também na presença do Senhor, mostrando essas maravilhas que o Senhor renova para nós a cada manhã. Se você é novato aí no canal, está chegando pela primeira vez, se inscreva, compartilhe, comente, ajuda a gente aí. Então, estou começando mais um vídeo aí para vocês, mostrando essa árvore aqui. Ela fica de frente à minha casa. Nessa época, ela dá muita abelha e pensa no perfume. E até um marimbondo veio fazer a casa dele aqui. Não sei se está aqui para pegar o néctar também, nas flores, ou se eles estão aqui para fazer uma casa. Vou só mostrar a imagem, porque se eu ficar conversando próximo deles, eles podem vir em mim. E aí Tchau, tchau. Tchau. Olha, ela vai vir até mim pensando que sou mãe dela. Onde eu for que agora ela vai atrás. Hoje é o terceiro dia que a gente vai ensinar ela a mamar. A gente está habituando ela a beber leite no balde. Porque a gente não tinha o bico. Eu pensei que tinha, procurei e não encontrei o bico. Então, como é longe da cidade, não tem como a gente comprar. Aí hoje, hoje é o terceiro dia que a gente está habituando ela a tomar leite no balde. Mas ela até está saindo bem. Meu esposo tem muita paciência. E ele conseguiu ajudar ela a beber leite no balde. Então a gente vai criar ela no balde mesmo, que é mais fácil, mais prático. E vamos ver o que vai dar. Tidinha, ela está doida para mamar. Mas a gente vai tirar o leite agora. E depois a gente vai dar leite para ela no balde. É uma feminha. Com fé em Deus, ela vai ser uma vaca um dia. Né, bebê? Cadê mamãe, bebê? E se você quer beber o leitinho, a mamãe vai dar leitinho para você. Ontem eu tentei dar leite para ela. Mas como eu não tenho prática, eu não consegui. Ela me lambuzou tudo. E no final, eu devo o meu esposo ajudar ela. Porque eu não dei conta. Então eu vou esperar ela ficar mais prática. A tomar o leite. Depois, uma hora eu vou mostrar para vocês. Eu dando leite para ela. Olha ela fazendo amizade com o cachorro. Aliás, o cachorro está fazendo amizade com ela. Tio! Qual que é o interesse seu aí? Olha. Para vocês. Gracinha. Os dois viram amigos. Olha, olha lá. Vamos lá. Música E bebê, sozinho você vai beber leitinho, tá? Sozinho você vai beber leitinho. Música Ó, o terceiro dia. Música Está melhor para o bebê. Música Está derramando. Música Olha o rabinho nervoso. Ai, ai. Música Olha aqui, está quase dentro de casa. Uma saracura. É, três potes. Olha que gracinha. Está querendo sair, mas tem uma tela. E ela está tentando aí se livrar da tela. Biscoito, volta aqui. Ah, ela conseguiu. Ó. Ranjou um buraco ali na tela e passou. Essa está mansa. Ela está vindo procurar comida dentro de casa. Música 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 Música